Olá pessoal, eu sou a Pathy e hoje é dia de revisão de Boku no Hero Academia. Nós vamos falar hoje um pouquinho do episódio 18. Mas antes de começar, já deixa o seu like e compartilha o vídeo com os amigos e se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. E também siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo para vocês. Então, vamos começar! E o episódio se inicia lá no campo de batalhas com o Shindou da escola Ketsubusu, mostrando suas verdadeiras habilidades de estrategista. Depois de causar o maior fuzue, fazendo todos os alunos atacarem primeiro os alunos da Yui, Agora vendo que eles estão divididos e desesperados, cada um para ter sua vaga no exame, ele e o seu grupo resolvem atacar de surpresa para poder também garantir a sua vaga. Agora para eles, tanto faz atacar a Yui ou não. Enquanto o número de aprovados aumenta e o número de vagas remanescentes diminui, o Kirishima e o Bakugou, eles enfrentam o Seiji do Colégio Shiketsu e a sua habilidade de bola de carne, que transforma aqueles que tocam em coisas disformes. Só que as coisas não estão tão fáceis para os meninos, eles têm quem atacar, enquanto eles se preocupam em não atingir o Kirishima que está jogado ali no chão. O Kaminari até tenta atacar o Seiji usando seu novo dispositivo, que ajuda ele a controlar melhor a sua individualidade de eletricidade. Só que esses dispositivos que ele lança acabam acertando a parede e não o alvo. E o Bakugou, que também estava contendo seu poder para não acertar o amigo que estava lá no chão, ele acaba se distraindo e pego por um pedaço de carne e que transforma ele também em uma bola disforma. Só que antes dele ser pego, ele pensa rápido e entrega para o Kirishima uma granada. E o garoto trovão, que parece Bokó, mas não é, ele entendeu perfeitamente a mensagem do amigo e isso me pareceu também uma estratégia combinada. Eles tinham bolado uma estratégia para atacar alguém, só que no final ela acabou não dando muito certo, mas teve o mesmo desfecho. E usando a granada como chamariz, o Kaminari conseguiu atrair o Seiji para o local onde estavam os dois discos que ele tinha lançado e com isso ele conseguiu desferir um golpe certeiro de eletricidade no adversário, desestabilizando seu poder e com isso ele conseguiu libertar tanto o Kirishima quanto o Bakugou do poder da individualidade. Só que eles também libertaram os outros que foram transformados e com isso ficou uma chuva de adversários para eles acertarem e garantirem sua vaga. E na sala de espera, os cinco que passaram, que foi o Todoroki, a Tsuyu, a Momo, o Jiro e o Shoji, eles estão muito desesperados, eles estão muito preocupados, porque de uma sala de 20 pessoas, somente eles cinco passaram e só restam 30 vagas. E enquanto isso, o Deku, a Uraraka e o Seiryu, eles botam seu plano em ação. Enquanto o Midoriya, ele sai correndo pelo campo de batalha, atraindo a atenção dos adversários, o Seiryu e a Uraraka, eles montam uma teia com as suas individualidades e conseguem imobilizar o inimigo. Aí, aqueles que estão imobilizados até tentam fazer uma pressão psicológica, falando que eles já estão no segundo ano, que eles precisam daquela licença, só que o Midoriya responde simples assim, Desculpa, mas eu também. Então, os seis que acabaram de passar, que foi a Uraraka, o Kirishima, o Kaminari, o Seiryu, o Midoriya e o Bakugou, eles se encontram e começam a comemorar por terem passado, e o Deku e o Kachan, eles ficam se estranhando, como sempre, mas com uma diferença. O Kachan, ele parabeniza o Deku e fala que, finalmente, ele conseguiu transformar a individualidade que ele pegou emprestada na individualidade dele, que ele estava meio que aceitando ele de volta como rival dele. E o Midoriya, ele percebe que o Kachan, de alguma forma, ele sabia que ele tinha pegado a individualidade dele com o All Might, mas ele ficou na dele. Voltando lá para a área do teste, com quase todas as vagas preenchidas, o Ida, ele acaba encontrando o Aoyama, que estava sozinho, assustado, se escondendo dos adversários, porque eles já tinham dois de seus alvos atingidos. E aí, o Aoyama, ele estranha. E por que o Ida está ajudando ele, em vez de estar se preocupando em ele passar, né? Então, o Ida, ele responde que o sonho dele é poder ajudar as pessoas. Ele, como uma pessoa altruísta, o sonho dele é ajudar as pessoas, e ele vai ajudar o máximo de alunos, como representantes da sala, a passar nesse teste, mesmo que ele próprio não passe. Então, os dois fogem, e o Aoyama, ele começa a relembrar de seu passado, quando ele recebeu o cinto, que ajudaria ele a controlar o seu poder, né? A sua luz. E duas frases que ele falou me fez teorizar uma coisa aqui sobre ele. Ele disse assim, que por que ele era tão diferente dos outros, e que ele queria ser igual a ele, três pontinhos. E a gente não sabe como que ele vai continuar essa frase. E eu fiquei aqui pensando, e se o Aoyama, como o Deku, ele não possuía nenhuma individualidade, só que diferente do Deku que recebeu, ele herdou a individualidade do All Might, então ele tem uma individualidade dele mesmo, o Aoyama, ele conseguiu a individualidade dele através de um dispositivo, através da ciência, ele é um herói feito pela ciência. E só deixando uma coisa bem clara, que essa teoria que eu tô fazendo é referente ao que tá acontecendo no anime, porque eu sei que o mangá tá bem mais pra frente, mas até onde eu li no mangá não mostrou nada disso. Voltando, então, o Aoyama, ele pensando em tudo aquilo em que tipo de herói ele queria ser, ele resolve fazer uma ação desesperada. Ele simplesmente vira pra cima e manda seu raio pro céu, assim como uma maneira de chamar a atenção dos seus adversários, dando ao Ida a chance também de passar, e já que os alvos dele já estavam acesos, dois de seus alvos já estavam acesos pra ele, o teste já tinha quase que terminado. Só que uma coisa que ele não esperava aconteceu. Além de chamar os seus adversários, ele chamou também os seus amigos que estavam perdidos pelo resto do campo de batalhas. Eles viram um raio e foram ao seu resgate. E aí, em uma ação conjunta, eles conseguiram prender todos aqueles que estavam atacando, né, todos os adversários, e cada um conseguiu pegar os seus dois alvos e passar no exame. Com isso, a primeira fase do exame se encerrou, e com todos os alunos da turma 1A da Yuei passando para a próxima fase. E no próximo episódio, a segunda fase do exame se inicia. Todos os alunos aprovados passarão por um teste durante um treinamento de resgate. Que novos desafios aguardam nossos futuros heróis? E por hoje é só. Gostou dessa review? Comente, compartilhe, deixe o like e aproveite para se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!